Plano de retomada econômico de Maringá entra na fase prática. Ao todo, foram 92 impactos listados. Entre eles estão redução do consumo, crédito, desemprego, inadimplência, tecnologia, burocracia, contas públicas, mão de obra, impactos em setores como beleza, saúde, ensino, gastronomia, turismo, pet shops, esportes, artesanato e outros. Tem alguns bem gritantes, que é o dos eventos, que é o turismo, ou atividades de alimentação fora do lar, beleza, moda, construção civil. Vários segmentos foram afetados. A partir do resultado apresentado, serão definidas as primeiras ações que vão ser aplicadas para reforçar a economia maringaense durante a pandemia. De início, serão abordadas iniciativas de curto prazo. O objetivo é que os resultados já possam começar a surtir efeitos. Só depois serão aplicadas outras iniciativas. Estamos agora priorizando quais vão ser os principais problemas, o que mais atingiu as empresas. Isso tudo no setor de indústria, serviço e comércio. E nesse momento agora a gente vai já dizer quais serão as ações efetivas para resolver essa situação toda que os empresários estão passando. Maringá é referência estadual em tomar iniciativas e em medidas preventivas ao coronavírus e de repercussão econômica. Mesmo com a pandemia, a cidade segue recebendo investimentos e abrindo empresas. O trabalho começou em junho. O objetivo é apoiar economicamente Maringá durante o período da crise do coronavírus. Buscar priorizar mais ainda para atender aqueles que foram mais gravemente atingidos, os que tiveram um impacto que tem mais urgência de ser atendido e os que tem uma tendência de que se não houver uma ajuda agora, eles pioram ainda mais.